Música Olá Lili Nath Lili Nath Olá meus Lili Nath Hoje eu vou abrir um vídeo pra vocês que gostam de receitas caseiras Gente, eu acho que eu vou abrir uma nova série no canal só com receitas caseiras Porque o meu cabelo, o meu cabelo gente, ele tá amando receita que leva Leite de coco, creme de leite, manteiga, maionese, maizena Então eu vou trazer essa minha experiência e o que tá salvando o meu cabelo são essas receitas caseiras Então se vocês não gostam de ver mistura de bolo, mistura de mingau nos cabelos Pula o vídeo, passa pra outro Tá bom? Então vamos lá A receitinha de hoje leva creme de leite, maizena, azeite, duas colherinhas de açúcar, tá? E tasque no cabelo, mais hidratação Bom, como foi que eu fiz? Vai chegar o vídeo aí pra vocês mostrando como foi feita a nossa misturinha E eu volto com vocês pra falar o que eu achei dessa receitinha caseira Então vem mistura Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Música Olá, meninas Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ó, tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Leite, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Beijo, tchau, tchau E não esquecendo de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito Tchau, 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 tchau E ative o sininho pra que o YouTube, se tiver de boa maré E avisar que tem vídeo novo da Lili aí pra vocês E como eu já falei, eu estou de férias Mas vai ter vídeo pra vocês todo dia, 8 horas da manhã Segunda, 4 e sexta E quando eu voltar, vai ter vlogs que eu vou fazer lá na ilha Tá bom, meus amores? Então é isso aí Um beijo, ancheiro Bye, bye, que eu fui Tchau